A coleção nova foi lançada. Sinceramente, gente, a Carmen Steffens tá dando um show. Olhem que beleza. Os sapatos lindíssimos, bolsas maravilhosas, acessórios. Hoje eu estou usando acessórios da Carmen Steffens. Os sapatos também. E essa nova coleção, ela traz o brilho, traz a beleza também animal, né? E tá assim bem puxando também para o azul e branco. Olha pra vocês verem. A Carmen Steffens, com a sua nova coleção, ela homenageia a beleza do Rio de Janeiro. E isso é internacional, né, gente? Porque a Carmen Steffens está em vários países. Então nós estamos falando mesmo de uma marca brasileira que é internacional. E tem duas lojas aqui na nossa região. É no Vale do Aço, no Shopping do Vale, e aqui em Governador Vladares, no GV Shopping. E aí E aí E aí E aí